Oi gente, eu tô de pijama. Hoje eu resolvi fazer um vídeo pra vocês como fazer um envelope para boneca. Se vocês querem aprender, é só vocês pegarem um papel ou tiverem esse negocinho aqui de brigadeiro. Então você tem que ter ele pra fazer um envelope de boneca, tá bom? Então, você tem que ter essa cruzinha aqui, bem bonita. Se você não tiver um papel desse, você vai e faz um molde no papel. Tem que ser esse molde. Aí, já fez? Então vamos começar o vídeo, mas se inscreva no canal e deixe seu like se vocês estão novos. Meu nome é Giovanna. Meu nome do meu canal é Giovanna Vlogs. Meu nome não é Giovanna Vlogs, meu nome é Giovanna Batista, Santana. Ó, você já tem a cruz? Então tá. Aí você vai dobrar aqui e vai dobrar aqui. Legal? Aí você dobra assim, aí você fecha. Que legal, né? Não aprenderam a fazer de novo. Dobra aqui, dobra aqui, dobra aqui, dobra aqui e dobra aqui. Aprenderam? Abre o envelope, só isso aqui. Vê o que tem dentro. Não é legal, gente? Amaram, né? Eu tenho certeza que sim. Porque se vocês amaram, já deixem nos comentários. Já deixem nos comentários. Clique em gostei e se inscreva no canal. E aí, quem gostou do envelope? Agora vocês vão lá e brincam de boneca. Entregam o envelope pra boneca. Abre. E ver o que tem dentro, boneca. Boneca tem que abrir e ver o que tem dentro. Que legal, né? Então já deixem nos comentários se você gostou ou não gostou. Beijão. Tchau.